Aleluia, Jesus! Eu comprei aqui meus irmãos, uma paz do Senhor. Eu estou muito alegre de mais uma vez estar aqui somando meus irmãos, conhecendo uma nova família de Deus. Está na promessa de um dia estarmos todos lá no céu. E Jesus está voltando a qualquer momento. Eu fico muito grato de conhecer o pastor também, o Zobreiro, que me recebeu tão bem aqui no domingo. E agradeço também pelaquela janta da escola, essa café. E a gente saiu aqui feliz da vida. E hoje nós estamos aqui de novo. Mas nós vamos continuar a visitar. Nós somos visitantes. Depois nós precisamos conversar com o Pente. E tudo mais eu agradeço aos irmãos. E agradeço a situação pela sua oportunidade. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Falei por aí, o presbítero da casa do Senhor vai somar conosco, vai estar aqui nos ajudando em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, devolvo então ao porto e trago aqui ao inteligente. Aleluia! Glória a Deus! Gostaríamos de pedir alguém na japonesa para trazer o gasopilácio. E gostaríamos de convidar os membros da equipe de louvor que estão aqui. Vamos cantar uma oração em honra e glória do nome de Jesus. Enquanto isso, vamos honrar a Deus com nossas ofertas. Aleluia! 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 Glória a Deus! Oh, Deus de maravilha! Aleluia! Glória a Deus! Pai, um barco seja o teu fogo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vamos adorar a Deus, Glória. Se você quiser, acertado como está mesmo, feche seus olhos e fale com o Espírito de Deus. Glória a Deus em seu coração que a mensagem que vai ser ministrada hoje vai ser uma mensagem importante. Ela vai te trazer o sustento ao seu coração. Ela vai falar aquilo que você precisa ouvir. Aquilo que o Espírito Santo tem para te falar hoje. Amém? Glória a Deus! e não vai te ajudar a te ajudar hoje. Amém. Não vai te ajudar hoje. Amém. Aleluia, Jesus Aleluia, Senhor Jesus Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Senhor, em ti confiarei Eu nada te verei Em frente eu irei Pois eu sei que Deus estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra ser bem reinarás Taremo o lugar Do céu pra nos buscar Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti tem que perder. Se ao meu lado estou, seguro em Tuas mãos, meu nada me veres. Tu és santo, ó Senhor, Tu és digno de Vó, amor. Só em Ti confiarei, eu nada terei, em vez de eu virei. Pois eu sei que vindo estás, e um dia voltarás, no céu para nos buscarás. Mas me virarás, aleluia, só em Ti confiarei, eu nada terei, em vez de eu virei. Pois eu sei que vindo estás, e um dia voltarás, no céu para nos buscarás. Mas me virarás, aleluia, só em Ti confiarei. Mas me virarás, aleluia, só em Ti confiarei, em vez de eu virei. Vem, Jesus, vem, Jesus. Mara, prata, ora, vem, Senhor, Deus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Mara, prata, ora, vem, Senhor, Deus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Mara, prata, ora, vem, Senhor, Deus. Só em Ti confiarei, eu nada terei, em vez de eu virei. Pois eu sei que vindo estás, e um dia voltarás, no céu para nos buscarás. Graça em Ti confiarei, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, Deus. Agradecemos com essa comunidade maravilhosa, Pai. Graça em Ti confiarei, Senhor, Deus.